A barbial desagradável é aí dentro, olha-me. Eu faço sempre ela também. Faz parte? Nada que uma máquina de lavar, com um bocadinho de soflã fica muito bom. Eu faço sempre isso. Semisseco. Pode ir à máquina. Eu meto na máquina com soflã e com água fria. É melhor água fria mesmo. E sem torcer. Sim. Sim, olha para aqui. Olha cá. Olha cá. Olha cá. Olha cá. Olha. Já está. Olha, mas leva a boia. Bom caso de não estarmos cá. Obrigado. Consegues andar daqui à praia? Não consegues? Ah, daqui lá. Ele consegue. Então vamos agora. Vais à água. Vais chanel. Olhe mais chanel. Sempre. É para quem é que portou isto? Estás à arasca? Estás à arasca? Estás à arasca? Estás à arasca? Eu não estriburava. Quem é que perdeu a... Eu não estou. Eu não estou. Está boa? Não? Está boa. É pá, foi um de nós. Mas não é isso. Não é da tua boia. Água está boa, né? Eu vi este lá flutuá e fiz que eu fui buscar. Estão boa da boa. Só podia ser. Era do de nós. Eu não tinha os sacos.